Oi família, 11h50, tá no ar o Balanço Geral, porque 11h50 o maior programa que tem a maior audiência no horário do almoço já está no ar Balanço Geral nesta quarta-feira 29 de março de 2023. Vamos repercutir os principais fatos da manhã desta quarta-feira e também lembrar alguns fatos importantes que aconteceram ontem, terça-feira dia 28 de março. Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Aço, Vale do Jequitionha, toda a região nordeste e também a região leste ligadinhas conosco aqui no Balanço Geral, trazendo para você as principais notícias, os principais fatos. Vem comigo hoje, quarta-feira, 29 de março de 2023. O Balanço Geral já está no ar. Vamos acompanhar de pronto imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do aeroporto Coronel Altino Machado para você na tela. A pista do aeroporto Coronel Altino Machado, que fica aqui em Governador Valadares, no Distrito Industrial, bem ao lado do maior bairro da cidade, o Santa Rita. Imagens ao vivo da Câmara da TV Leste, no Pico da Ibituruna e agora as imagens da TV Leste, da Câmara da TV Leste, instalada no prédio da emissora aqui no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, mostrando para você parte do bairro São Paulo e também parte do bairro Vila Pretas, aqui na cidade. A temperatura, como de sempre, segundo a previsão do tempo, deve fazer muito calor hoje. A temperatura deve atingir ao longo da tarde os 36 graus. Umidade relativa do ar variando entre 47 e 98%. Obrigado desde já pela sua audiência. Hoje o Balanço Geral comigo novamente, Nicomedes Felício. Deixa eu dar uma explicação aqui. Cadê aquele papelinho, meu filho, que eu te entreguei, que você vai me entregar aqui agora? Por favor, explicando onde está, onde está Nicomedes Felício. Ele deixou um recadinho aqui, olha só. Nosso amigo Nicomedes Felício está de folga nesta semana. Ele volta provavelmente na sexta-feira. Provavelmente, não é certo. Se ele não voltar na sexta-feira, ele volta na segunda-feira, dia 13 de abril. Ele deixou um abraço para todos vocês. Nicomedes Felício está de folga e ele volta na semana que vem, dia 13 de abril, mais tardar ou ainda nesta semana, na sexta-feira, ainda terei a resposta de Nicomedes Felício, que com certeza está assistindo o Balanço Geral lá da praia, onde ele está, né? Tomando banhozinho de sol, molhando o pezinho na água salgada. Um abraço, Nicomedes Felício. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, família. Albuquerque Júnior, Felipe Ribeiro, toda a equipe do Balanço Geral, produtora, Daniele, Warley e todos aí da produção da edição, Abraão, o Gustavo País, o Valber, o Gabriel, enfim, todo rapaziada aí, toda cambada aí junto com a gente. Olha só, vamos começar o Balanço Geral? Valeu!